É o bonde das fabulosas É o GFDC Bondidas fabulosas são tudo gostosas Rasta no chão, rasta no chão Rasta que rasta que rasta no chão Rasta no chão Rasta no chão Dânsa do bumbu maluco Cefa capunda, 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 capunda Dança do bumbu maluco Cefa capunda, 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 capunda Tá bunda, tá bunda, tá bunda Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou É bola pra quem te pegou Senta pra quem te pegou Senta pra quem te pegou Olha o trenzinho, olha o trenzinho Fica de, 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 Ai, 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 esse é o GFDC, o alfa do Mandela DJ GFDC da caixa pro mundo porra Ponto porra